Coloca a Daye Oliveira aqui pra mim mais uma vez, porque a Daye vem vindo agora pra falar de um homem que foi preso em flagrante, agredindo a companheira, agredindo a esposa. A sorte foi que um policial militar que estava de folga viu a ação e acabou intercedendo e ajudando essa mulher, né Daye? Isso mesmo, ainda bem, viu Rúdi, porque a situação poderia ser pior. Porque em depoimento à polícia, a vítima disse que as agressões são recorrentes e ontem, além da agressão, o autor teria até mesmo enforcado ela. Vizinhos ali do bairro Nova Três Lagoas 2, que foi onde aconteceu esta agressão, haviam acionado este policial que estava de folga, porém mora próximo ao local. Então, ele foi até a residência, chamou a equipe policial de plantão para prender, né, autuar e prender o agressor que foi pego por este policial de folga em flagrante e ele devidamente relatou o que havia visto, o que havia presenciado. E a vítima disse que nunca havia feito alguma denúncia por medo da situação piorar, mas ontem não teve jeito. Volto com você aí no estúdio, Rúdi. Atenção, Rúdi.